Hoje é o dia mundial do rock, estilo que faz parte da cultura da humanidade. E uma coisa é certa, quando toca um bom rock'n'roll, ninguém fica parado. Ninguém fica parado. Agora você vai conhecer um pouco mais da história do rock e viajar com grandes nomes dessa música que contagia milhares de pessoas. A reportagem é de Clayton Ramos. Olha só. Ah, o bom e velho rock'n'roll, hoje é o dia dele. Desde 1985, quando foi realizado o Live Aid, evento que reuniu figurões da música para combater a fome na África, é celebrado o Dia Mundial do Rock, na data em que os shows ocorreram, 13 de julho. Grandes bandas participaram do evento, mais uma chamou a atenção. Queen, com Freddie Mercury no vocal, fez um show que entrou para a história. E por falar a história, esse é um estilo musical que surgiu nos Estados Unidos, no final dos anos 40 e início dos anos 50, com raízes nos estilos musicais norte-americanos, como Caltring, Blues e Gospel, e que rapidamente se espalhou pelo resto do mundo. Se for citar aqui todas as referências deste estilo, vai faltar tempo. Ou melhor, rock mesmo. Mas o nosso playlist tem alguns que são diferenciados. Para começar, podemos citar o Charles Edward Anderson Berry, mais conhecido como Chick Berry, um dos pioneiros do gênero rock'n'roll. Muitos podem até não ligar o nome à pessoa, mas se ouvir esse som... O rock também teve a sua majestade, Elvis Presley, um dos mais significantes ícones culturais populares do século XX. Antes dele, o rock era um. E depois, bom, a história se encarregou, né? Ah, também não podemos esquecer do quarteto mais famoso do gênero. Acho que não precisamos dizer qual é a banda, né? O Brasil também teve um rei do rock, ou seria um maluco? O maluco beleza chamado Raul Seixas. Ah, sou obrigado a falar aquela frase. Toca, Raul! Eu nasci há 10 mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais O Raul, que tinha como referência o próprio Elvis Presley. E o baiano roqueiro chegou a gravar com crianças no começo dos anos 80. Multiplates, um, não vai a lugar de um Pois é, tem criança que adora um rock'n'roll. Até um filme foi criado sobre isso. Em Florianópolis, nós também temos uma escola de rock Com atores da vida real Pra manter viva a chama do bom e velho rock'n'roll Velho? Nada disso. Olha a meninada aí. Vou te fazer uma pergunta, vou ficar do teu tamanho pra ficar igual. O que que tu gosta de rock'n'roll? Pra mim, rock'n'roll e a música é minha vida. Eu gosto muito de Guns N' Roses, muito de Bon Jovi. E daí é só pra ler aí. E tu, por que que gosta do rock'n'roll, Ana? Ai, eu adoro rock'n'roll porque eu ouvia desde pequena. Rock pra mim, ele significa liberdade, a de se eu fosse expressar em poucas palavras. A Bia tem 13 anos, toca bateria, é fã do Queen. O que que é o rock pra ti, Bia? O rock pra mim é uma expressão musical que se tornou muito mais que isso um estilo de vida. As pessoas não veem um rock só, como antigamente, como metal pesado, mas sim como rock, indie, metal, ópera, até clássico. O rock é um estilo de vida, como uma expressão de um estilo de vida. Junta pessoas, o mundo inteiro, com um estilo de música que tá há décadas no nosso sangue. Gabriel tem 16 anos, já deu pra sentir, é apaixonado por guitarra, adora um som pesado, rock. É o gênero que hoje completa mais um ano de história, né? Sim, com certeza. Eu acho muito importante ter o dia do rock porque, enfim, o rock já teve muito mais força antes e hoje tá parando um pouco, né? Mas ainda há esperança de que ele vai continuar vivo nas pessoas. Agora, tudo isso é importante com a figura de um professor, até pra orientar a turma, seguir o caminho certo. E o professor Júlio é o responsável por essa meninada aqui. Júlio, no dia do rock, como é que é pra ti ter esses alunos aí seguindo o caminho do bom e velho rock and roll? Cara, é a realização do sonho, assim, né? Poder tocar, fazer música e influenciar essa galera, né? E tocar eles musicalmente pra tá tocando e expandir no universo deles através do rock and roll. O que a gente busca, né? E que é a realização aqui do nosso sonho com essa proposta? Desenvolver outras competências nos jovens, crianças e jovens, principalmente, que eles vão usar pra vida inteira. E usar o rock and roll pra isso. Então, o trabalho aqui, que é pegar as crianças e adolescentes e botar no palco, também tem essa função, né? Esse objetivo de desenvolver autoconfiança, trabalho em equipe, desinibição. Todas questões que eles vão precisar pro resto da vida deles, seja pra carreira que eles escolherem, né? Então, todas essas competências são importantes pra qualquer coisa que eles forem fazer na vida. E por que não fazer isso tocando rock and roll em conjunto, de uma forma lúdica, divertida, alegre? E é isso. Essa é a nossa proposta, é isso que a gente quer ver. Essas crianças e esses adolescentes felizes, tocando rock and roll e com um futuro brilhante aí pela frente. É o rock, amigos. Um estilo com mais de 70 anos. E se depender dessa geração, vai continuar por muito tempo. Que coisa linda de ver, né, Fernando? E manda bem, viu? Olha a banda formada. Que coisa boa!